Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Gente, nesse vídeo eu venho mostrar como você pode carregar o seu celular bem mais rápido, é verdade, carga rápida. Para isso, a gente vai utilizar um aplicativo muito bem avaliado lá na Google Play, que já tem um monte de gente utilizando, por isso eu decidi estar recomendando ele para vocês. Bom, mas antes de mostrar o app, eu já peço que você já deixe o seu like aqui abaixo do vídeo. A dica de hoje está bem legal, então já taca o dedo aí no like. E se você é novo aqui em nosso canal, não perca tempo. Se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Já quero também te convidar a estar me seguindo lá no Instagram, tá? O meu Instagram já está aparecendo aqui na tela para vocês, é o Wislontube Oficial. Gente, me ajuda a bater 10 mil seguidores lá, tá? O link do meu Instagram você encontra aqui na descrição do vídeo. Bom, sem perda de tempo, eu já quero estar mostrando o aplicativo para vocês. É esse que você está vendo aqui na tela. O nome dele é Carregamento Rápido e realmente carrega rápido. Você vai testar aí no seu celular e você vai ver que realmente funciona, tá? Bom, o aplicativo tem uma avaliação muito boa, como eu já havia falado para vocês, de 4,5, tá? E já tem mais de 5 mil downloads, gente. O aplicativo é praticamente novo. Aqui temos algumas imagens do aplicativo, olha só. E o que eu mais achei interessante aqui são os comentários. A maioria dos comentários aqui contém 5 estrelas, tá? E todos eles estão falando muito bem do aplicativo. Dá só uma olhada, gente. Então, dá para ver que o aplicativo funciona, né? Bom, já quero abrir aqui o app. Ele é muito simples, tá? Você não vai precisar fazer praticamente nada ao instalar o aplicativo aí no seu celular. Bom, aqui ele já vai mostrar a carga, né? o quanto que você tem ainda de bateria, tá? E aqui na parte de baixo, ele vai mostrar aqui o carregador, tá? Quando você inserir o carregador, ele vai mostrar aqui a temperatura, a saúde da sua bateria e também a corrente de carga. Todos os detalhes aqui da sua bateria e também vai mostrar aqui também, gente, o modelo aí do seu smartphone. Como eu falei para vocês, não vai precisar você fazer praticamente nada aqui no aplicativo, a não ser que você queira ativar mais alguma aqui dessas funções, tá? Então, é só você inserir aí o carregador e tá fazendo aí o teste, se realmente vai carregar rápido aí o seu celular. Comigo funcionou, tá? Por isso, eu decidi recomendar o aplicativo para vocês. E se você quiser ativar mais algumas dessas funções, eu não ativei, tá? Se você quiser ativar, você pode. Para que o app venha a funcionar aí com mais, é... Com mais eficiência, né? No seu celular, tá? Mas para mim funcionou perfeitamente e eu espero também que aí no seu celular funcione. Então, vou estar deixando o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo para vocês. E se você gostou da dica, gostou, já gostou do app, já deixa o seu like aqui abaixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais e se você é novo aqui no nosso canal, não perca tempo. Se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos, tá? Se você gostou desse papel de parede, eu vou estar deixando ele aqui na descrição do vídeo para vocês e assistam aí os vídeos recomendados, já estão aparecendo aqui no final do vídeo para vocês. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho